Muito inteligente, fiel e obediente, ele vem de uma longa linhagem de cães de pastoreio. Sua natureza afável e brincalhona acabou conquistando admiradores em todo o mundo, já na condição de um adorável cão de companhia, sem perder a função de guarda. Diz a lenda que eles eram cães amados pelos elfos, pelas fadas, pelos anões. Então existe uma história de encantamento com a raça que é bem curiosa. Legenda Adriana Zanotto